Olá, o Jornal TV Sul começa a partir de agora, a sua fonte de informações de Guaxupé e também de toda a região. Na edição de hoje você vai ver, enfrentamento às arborviroses em Minas Gerais, vai investir 163 milhões de reais no próximo período sazonal. Homem morre após ser atropelado por um caminhão na MGC 491. Transferir infrações de trânsito para condutor responsável ficou mais rápido e simples em Minas Gerais. Eleições 2024. TRE começa a preparar as urnas eletrônicas. Xampu e condicionador em barra é a nova onda capilar. A Agenda Cultural traz as opções de lazer para o seu final de semana. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Jornal TV Sul. Ele voltou cheio de ofertas incríveis. Oitavo Mega Feirão Loucuras de Agosto do Comércio de Guaxupé. 16 e 17 de agosto das 9 às 20 horas e dia 18 das 10 às 17 horas. Na Estação Cultural de Guaxupé. Antiga Casa da Cultura na Avenida Felipe Elias Zeytune. Não perca o oitavo Mega Feirão Loucuras de Agosto do Comércio de Guaxupé. Apoio Cressol. Realização a SIG. Muito bem, mais uma vez obrigado pela sua companhia e a gente abre a edição falando de saúde. O Brasil já contabiliza mais de 5 mil mortes por dengue em 2024. O número é de quatro vezes superior ao registrado durante todo o ano de 2023, quando foram notificados 1.179 óbitos pela doença. Há ainda 2.137 mortes em investigação. Em Minas Gerais, o governo anunciou um investimento de R$ 163 milhões para o enfrentamento às arboviroses no próximo período sazonal. No total investido, R$ 120 milhões serão destinados a custeio livre para que os municípios planejem as ações contra a disseminação das arboviroses. R$ 90 milhões serão pagos ainda em 2024 e outros R$ 30 milhões nos primeiros meses de 2025. O secretário pede atenção aos pais e responsáveis para a vacinação contra a dengue. Há mais de 1.130.000 casos confirmados no Estado. Há 575 óbitos em investigação e 903 confirmados. No próximo ano, haverá maior circulação do sorotipo 3 da dengue. Quem for reinfectado poderá desenvolver casos graves da doença. Vivenciamos em 2024 o pior ano da nossa história, disparado de arboviroses. Isso significa que temos mosquitos e vírus circulando no nosso Estado. Então, a gente já está preparando antes do período chuvoso. Não podemos esquecer que os ovos do mosquito Aedes aegypti já estão depositados em diversos locais. Especialmente aqueles que vão chegar à água da chuva. Logo, logo, volta a chover. Estamos olhando para o próximo ano com preocupação que o sorotipo 3 da dengue está circulando no Brasil como novidade. Este ano foi do 2. E sabemos que uma co-infecção por sorotipo diferente, a chance de dengue grave é maior. Outros R$ 28 milhões serão destinados para que consórcios intermunicipais de saúde contratem o FUMAC, uma estratégia de combate ao mosquito. Além disso, serão destinados R$ 15 milhões para a continuidade dos trabalhos dos drones, utilizados para mapear os locais com água parada e orientar ações dos agentes de saúde. Baquerete reconheceu a preocupação com duas doenças provocadas pela picada do mosquito. A febre Oropush, diagnosticada pela primeira vez no Estado neste ano, merece atenção especial das grávidas. Uma doença nova que está nos preocupando é a febre do Oropush. Temos mais de 100 casos em Minas Gerais. É um outro mosquito que não é o Aedes aegypti. Ele tem vínculo com locais onde tem acúmulo de matéria orgânica, como folhas, bananeiras. Então, o primeiro ponto que nos preocupa, especialmente as gestantes. Já temos morte fetal vinculado a esse vírus. Esse vírus passa pela placenta. Então, a primeira preocupação que é uma novidade na região sul e sudeste, tirando a região amazônica, é a febre do Oropush, por isso orientando as gestantes. A febre amarela de letalidade alta também pode ser evitada com vacina disponível nos postos de saúde. Estamos aumentando o nosso estoque de vacinas. Pedimos ao Ministério da Saúde já. Iremos fazer uma grande campanha de vacinação e convoco pais, convoco responsáveis a todos para garantir a vacinação de febre amarela. E um homem morreu atropelado na noite desta quarta-feira na MGC 491 em Monte Santo de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um caminhão de 54 anos seguia sentido Monte Santo de Minas quando se deparou com um objeto atravessado na pista, parecendo uma caixa de papelão. Para a Polícia Militar Rodoviária, o motorista contou que não conseguiu desviar do objeto. Logo em seguida, foi verificado que se tratava de uma pessoa com vários ferimentos. A ambulância da concessionária que administra a pista compareceu ao local e constatou que a vítima estava sem vida. O condutor do caminhão apresentou a documentação do veículo que estava regular e foi submetido ao teste de alcoolemia com resultado negativo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para a funerária. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, um operador da Sala de Operações da PM relatou que recebeu ligações de usuários da rodovia dizendo que o indivíduo estava deitado na via, possivelmente embriagado. Ele disse que a viatura de Monte Santo de Minas se deslocava para o local no momento no acidente. A vítima não estava com documentos pessoais e não foi possível identificá-la. É hora da previsão do tempo para sexta-feira em Guaxupé. Será que realmente vai esfriar? Sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é 17 e a máxima 25 graus. Já no próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre eleições 2024. O TRE de Minas Gerais começa a preparar as urnas eletrônicas. Voltamos já já. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para esse final de semana, nove do oito até onze do oito. Feijão carioca, granel quilo seis e vinte e oito. Açúcar cristal Monte Alegre ou delta cinco quilos quinze e noventa e oito. Leite longa vida, bonulátio um litro, quatro e trinta e cinco. Bombom Nestlé, especialidades duzentos e cinquenta e uma gramas, onze e noventa e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. A SHF Construtora está construindo em Guaxupé o condomínio dos seus sonhos. O Residencial Manacá tem apartamentos com toda comodidade, conforto e segurança de um condomínio fechado. Se você tem uma renda mensal entre mil e oitocentos a quatro mil e quatrocentos reais, esta é a sua oportunidade de ter o seu imóvel próprio. Condições especiais de entrada e descontos. Informações ligue, trinta e cinco, nove, nove, um, nove, quatro, oitenta e um, oitenta e sete ou procure um dos correspondentes caixa. Obras em andamento, não perca tempo. Residencial Manacá, o seu sonho se realizando em Guaxupé. Para quem quer economizar tempo e dinheiro em Guaxupé, é só vir para a Farma Popular. Contamos com o melhor atendimento da cidade e descontos exclusivos nas suas compras. Temos medicamentos, fralda geriátrica e absorventes gratuitos pelo programa do governo federal. Aqui tem farmácia popular. Fazemos serviços farmacêuticos como aferição de pressão, furo de orelha, aplicação de injetáveis, taxa da diabetes e teste de dengue e de covid. Estamos localizados, Avenida Conde Ribeiro do Vale, cento e quarenta e seis, esquina condutor João Carlos, centro de Guaxupé. Entregas, três cinco cinco um zero oito onze, whatsapp nove oito oito cinco três trinta e quatro setenta. Farma Popular. Nós lá em casa, a gente tem o plano da Bom Pastor desde dois mil e oito. E nesse tempo todo que a gente tem a Bom Pastor, a gente usou. Até mesmo para as consultas que tem um bom desconto, o acolhimento deles é tudo. Porque é um momento que a gente está ali, não tem cabeça para nada. Eles estão sempre ali apoiando, prontos a nos ajudar. A gente recebe todo o conforto deles. A gente está muito satisfeito por fazer parte desse grupo. É muito importante, mas não é importante só na hora do falecimento de um ente querido, não. O Bom Pastor, ele beneficia muito as pessoas em vida. Eu indico para as pessoas do nosso relacionamento, os amigos, os parentes, pelo motivo dos convênios. A gente pode contar com um bom desconto. Qual o segredo da gente produzir um café com um gosto tão bom? É que a gente produz com gosto. E essa paixão que se transfere de pai para filho, acaba se transferindo para o café. Por isso, o sabor, o aroma e a pureza superiores do café produzido por nossas 19 mil famílias, faz um sucesso danado em mais de 50 países. E é desses cafezais que vem o seu café evoluto, produzido com paixão, da nossa família para a sua. Evoluto. O café é tudo de bom. Muito bem, transferir infrações de trânsito para condutor responsável ficou mais rápido e simples em Minas Gerais. O governo do estado liberou essa funcionalidade na carteira digital de trânsito, permitindo transferir os pontos para quem, de fato, cometeu a infração. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, disponibiliza o serviço de indicação do real condutor infrator pela carteira digital de trânsito. Essa funcionalidade permite a transferência dos pontos da carteira de habilitação para o verdadeiro infrator, de forma 100% online. Você empresta o seu carro para um parente, para o filho, o amigo, realizar algum serviço para você, te prestar um favor ou até mesmo você fazendo um favor a ele e ele comete uma infração. E aí você recebe aquela notificação da infração na sua casa e pensa nossa, vou ter que assumir essa pontuação, vou ter que assumir essa multa. Na verdade, não. E a gente tem uma forma muito simples de indicar o condutor que realmente cometeu aquela infração. Então, pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, você vai indicar o condutor infrator com apenas o número de CPF dele e isso vai gerar uma notificação no aplicativo desse condutor que vai dar um aceite nessa indicação. A partir disso, a transferência de pontuação foi efetivada, você não é mais o responsável por aquela infração, gera uma notificação para o condutor que estava dirigindo o veículo naquele momento e ele dá um aceite e com isso a transferência de pontuação foi efetivada e você não precisa mais imprimir um formulário no site do trânsito, coletar a assinatura desse condutor, se dirigir até o correio, fazer um protocolo, está tudo simples na palma da sua mão. Esse aplicativo da CDT é o mesmo que você consulta a sua carteira de habilitação ou documento do seu veículo de forma online. E lá também tem uma abinha de infrações para você realizar esse serviço. É uma facilidade, tudo muito rápido e simples e sem gerar nenhum estresse ou qualquer complicação para quem é o proprietário do veículo ou para o condutor naquele momento da infração. Os proprietários de veículos e condutores mineiros já começaram a utilizar esta funcionalidade. Das 13.430 indicações do Real Infrator registradas em 2023, 409 processos foram realizados por meio do aplicativo após a adoção do sistema em novembro. Eu emprestei meu veículo para minha filha que cometeu duas infrações por excesso de velocidade e facilmente com o uso do CDT eu consegui fazer a transferência dos pontos, que antigamente eu precisava de ir ao posto do Detran para fazer essa transferência. E também já emprestei meu veículo algumas vezes para amigos ou parentes, por alguma necessidade e fui surpreendido com o surgimento de alguma multa, que às vezes até nem conseguia transferir devido ao ter que ir ao Detran, onde gastava-se muito tempo e hoje isso aí foi eliminado com o uso do CDT. A iniciativa assegura mais facilidade, agilidade e economia de tempo e deslocamento para o cidadão mineiro. Entre as outras alternativas disponíveis estão o comparecimento presencial do proprietário do veículo e do responsável no protocolo de documentos da cidade administrativa, ou então o preenchimento do formulário de identificação do condutor infrator pela internet, por meio da UAI virtual, disponível no site www.transito.mg.gov.br. Pois é, e o assunto agora são as eleições 2024. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais começou a preparar as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. Até o final de agosto, elas serão enviadas para todos os 853 municípios de Minas Gerais. No centro de apoio do TRE em Minas, os paletes não param. Centenas de urnas são carregadas com o destino certo. O caminhão é dos Correios, numa parceria com a Justiça Eleitoral. Tudo pronto, é hora de fechar a porta e passar o lacre. Ninguém mais põe a mão até o destino que são os cartórios eleitorais de todo o Estado. E a gente tem duas preocupações principais, que é a organização do processo e a segurança. A organização, a gente conta com a contratação dos Correios para fazer essa remessa. Então, cada urna é identificada com um patrimônio específico. Então, cada zona eleitoral sabe exatamente quais urnas vão receber. Esse processo é planejado com bastante antecedência. Então, agora as rotas são encaminhadas para os municípios. E a nossa segunda preocupação, que é a segurança. A gente tem uma parceria com a Polícia Militar Rodoviária e com a Polícia Rodoviária Federal para que esse deslocamento seja acompanhado. No total, são 48.272 urnas, que serão utilizadas nas eleições 2024. Só os equipamentos que serão usados em Belo Horizonte e em Contagem ficam guardados no centro de apoio. O restante deve chegar ao destino até o dia 30 de agosto. Por enquanto, as urnas estão totalmente sem dados. Os números de candidatos ainda serão carregados. As urnas já estão testadas quanto ao seu funcionamento, mas elas são remetidas sem os dados. Esse processo de inserção dos dados, a chamada carga da urna, ele vai ser feito na zona eleitoral ao longo do mês de setembro. Pois é, contagem regressiva para a disputa eleitoral que vai movimentar todas as cidades de Minas. Você já ouviu falar em shampoo e condicionador em barra? É o nosso assunto do próximo bloco. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Com feiras ou ofertas para esse final de semana, nove do oito até onze do oito. Feijão carioca, granel quilos seis e vinte e oito. Açúcar cristal Monte Alegre ou delta cinco quilos quinze e noventa e oito. Leite longa vida, bonulate um litro, quatro e trinta e cinco. Bombom Nestlé, especialidades duzentos e cinquenta e uma gramas, onze e noventa e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. A SHF Construtora está construindo em Guaxupé o condomínio dos seus sonhos. O Residencial Manacá tem apartamentos com toda comodidade, conforto e segurança de um condomínio fechado. Se você tem uma renda mensal entre mil e oitocentos a quatro mil e quatrocentos reais, esta é a sua oportunidade de ter o seu imóvel próprio. Condições especiais de entrada e descontos. Informações ligue trinta e cinco nove nove um nove quatro oitenta e um oitenta e sete ou procure um dos correspondentes caixa. Obras em andamento. Não perca tempo. Residencial Manacá. O seu sonho se realizando em Guaxupé. Nas óticas Itália, você encontra o estilo que combina elegância e variedade em óculos solares de diversas marcas. Nas óticas Itália, você é atendido por especialistas e tem à sua disposição a melhor linha de lentes de grau, solares e lentes de contato. Armações de todos os estilos e marcas. Relógios, joias e colares em ouro e prata. Compre no cartão de crédito. Parcelamento em até dez vezes. Óticas Itália, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Mina Shopping. Loja 1, telefone trinta e cinco cinquenta e um zero sete oito três. Venha fazer parte do Sicóbia Sicredi, a instituição financeira que vai além do convencional e se preocupa com você e com a comunidade. No Sicóbia Sicredi, somos todos cooperados e acreditamos na união para construir um sistema financeiro equilibrado, transparente e justo. Aqui o seu voto importa e você tem voz ativa nas decisões que afetam a cooperativa. Mais que crédito, oferecemos confiança e parceria. Sicóbia Sicredi. A Machione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Machione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Machione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Imagine que, enquanto famílias deixam de se falar por milhões de motivos, o CNA forma uma geração de jovens para dialogar com o mundo. Imagine que a cada porta que se fecha, o CNA abre milhões de outras com certificados internacionais. Enquanto o mundo faz você desconfiar das suas possibilidades, você não precisa imaginar. No CNA, você pode acreditar. Vem com a gente. O Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa, tem também a lavagem expressa em apenas meia hora. Enquanto você toma um delicioso café, o seu carro é lavado e aspirado com todo o capricho. Toda a tradição do melhor serviço da cidade, com a rapidez que você precisa. Barbeta Lava Rápido, para agendamento Ligue. 988320501. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. E a partir do dia 19 de agosto de 2024, a Agência da Receita Federal em Guaxupé passará a funcionar no mesmo local onde funciona o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, no endereço que é Rua Domílio Cecílio, número 780, na Vila Magalhães, em Guaxupé. Em razão da mudança de endereço, a agência estará fechada do dia 12 ao dia 16 de agosto. Os atendimentos poderão ser solicitados através do e-mail atendimento rfb.06 arroba rfb.gov.br ou dos canais de atendimento virtuais disponíveis no site da Receita Federal. E existem vantagens ligadas à sustentabilidade dos xampus e condicionadores sólidos criados para serem menos prejudiciais ao meio ambiente. É o nosso assunto dessa matéria. Os xampus e condicionadores em barra estão se tornando cada vez mais populares. Formada em administração, Maria Augusta viu nos produtos uma forma inovadora e sustentável para empreender. Eu formei em administração, logo tive minha vontade de ter o próprio negócio e eu sempre quis ter algo que fosse mais sustentável, ético. E o xampu e o condicionador apareceu para mim e eu vi e falei gente, que bacana, como assim? Tem muitas pessoas que precisam saber. Até porque eu comecei a usar, testar, testar em amigos e foi só elogios. Mas o que são? Xampu e condicionador em barra? São uma melhoria, tanto para os nossos cabelos, tanto para a saúde do meio ambiente. Eles concentram muito mais nutrientes e ativo das plantas e não possuem nenhuma química nociva para a nossa saúde. Esses produtos, eles funcionam para todos os tipos de cabelos? Sim, os xampus, cada um é para uma necessidade e tipo de cabelo. Inclusive, quem tem problema de seborreia ou descamação, algum tipo de foliculite no couro cabeludo, é excelente por não ter nenhum produto químico. 100% natural e vegano, o xampu e condicionador em barra concentram muito mais nutrientes do que os convencionais. Eu faço a banho-maria e aí depois eu coloco eles na forminha de silicone e espero os dias que eles têm para fazer o processo de cura. Após a cura, eu pego eles e já embalo nesse saquinho de organza e depois vão na caixinha craft, tudo sustentável. E aí eu uso sufactantes, bases e elas são a base de coco, milho, como por exemplo, antigamente os cosméticos em barras de xampu, condicionador, não faziam espuma. Isso era um grande agravante porque todo mundo falava, ah, mas não faz espuma, parece que não limpa direito. E aí logo surgiu o Lauril Vegetal e ele é a base do milho e ele dá uma espuma excelente, além de ajudar também na limpeza. Muito bem, rápido intervalo e a gente traz notícias do Sebrae e a programação do Cine 14 Bix. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para esse final de semana, nove do oito até onze do oito. Feijão carioca, granel quilo seis e vinte e oito. Açúcar cristal Monte Alegre ou delta cinco quilos quinze e noventa e oito. Leite longa vida, bonulate um litro, quatro e trinta e cinco. Bombom Nestlé, especialidades duzentos e cinquenta e uma gramas, onze e noventa e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. Seja bem-vindo ao mundo de sabores repletos de carinho e tradição. Na Cantina Floriana, cada prato é uma história. Cada tempero é uma lembrança afetiva. Com nossa oferta de self-service à vontade ou por quilo, você escolhe a maneira perfeita de saborear os pratos que mais te encantam. Além de Mamitex, pequena, média e grande. Telefone trinta e cinco, trinta e cinco cinquenta e um, cinquenta e sete e trinta. O Guajupé Cautry Clube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Cautry, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulto e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. A pizzaria Fatirela oferece o melhor para a sua clientela, com espaço amplo e agradável. A pizza mais saborosa da cidade para todos os paladares. Venha saborear os deliciosos drinks de frutas com sua bebida favorita. Qualquer pizza por apenas setenta e cinco reais. Aproveite o combo pizza pedaço mais copo de suco por apenas dez reais. Faça seu pedido pelo fone 3551-3533 ou pelo WhatsApp 3551-3633. Pensou em pizza? Fatirela pizzas. Se tem uma coisa que prezamos aqui na farmácia Fórmula Certa é a sua saúde. Por isso investimos sempre em melhorias nos processos de manipulação. Nós somos a única farmácia de nosso pré-região a trabalhar com esse sistema de pesagem monitorada computadorizada que controla a precisão de cada etapa do processo. É isso que garante que sua fórmula sai exatamente como receitada. Precisão. A fórmula certa da sua saúde. Na busca por promover o bem-estar emocional de seus colaboradores, a ACIG apresenta uma parceria exclusiva com Maria Rita Bernardes, uma psicóloga dedicada e experiente. Com atendimento tanto online quanto em domicílio, Maria Rita oferece pacotes especiais para empresas associadas à ACIG, visando cuidar da saúde mental de sua equipe de maneira prática e acessível. Marque um horário pelo WhatsApp 35988047272. Atendimento para empresas ou individuais. Estamos de volta e o SEBRAE Minas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IEF Sul de Minas, assinaram recentemente na sede da entidade em Belo Horizonte um convênio para a implantação de unidades de núcleo de empreendedores juvenis, chamado NEG, no Sul de Minas. A iniciativa oferece aos estudantes da rede pública uma formação empreendedora e uma vivência prática do mundo dos negócios. O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil é um projeto da Escola do SEBRAE, que oferece o curso técnico gratuito em administração a jovens com idade de 16 a 24 anos, que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o ensino médio. Com essa parceria, a expectativa é que sejam abertas turmas em várias cidades sul-mineiras, impactando a vida de muitos jovens. O IEF Sul de Minas e o SEBRAE Minas trabalham para fomentar o desenvolvimento tecnológico e sustentável da nossa região. Portanto, essa parceria vai contribuir e potencializar, nas nossas cidades, o ensino técnico gratuito e de qualidade, enfatiza o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da instituição, Carlos Henrique Rodrigues Renato. De acordo com o gerente da Regional Sul do SEBRAE Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, o convênio irá favorecer a formação e gerar impactos na vida pessoal e profissional dos jovens. Ao introduzirmos temas relacionados ao empreendedorismo e ao mundo nos negócios no dia a dia desses estudantes, mostramos que existem infinitas possibilidades e caminhos para eles seguirem e que eles carregam um enorme potencial para transformar a realidade em que estão inseridos, conclui. O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil foi criado em 2010 e já contribuiu para a formação de mais de 3 mil estudantes. O projeto tem unidades em Araxá, Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Ibirité, Itabira, Itabirito, Mateus Leme, Patos de Minas, Nova Lima, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sarzedo, Uberaba, Vespasiano, Brasília e Porto Alegre. Por meio de uma metodologia de projetos que alia teoria e prática, os estudantes são instigados a aprimorar habilidades e competências empreendedoras e de gestão, fortalecendo características essenciais como autonomia, proatividade e consciência social. O intuito é transformar os estudantes em empreendedores e protagonistas preparados para os desafios da vida e do mercado de trabalho. Chegou a hora da nossa Agenda Cultural, para você saber aí quais são as estreias do Cine 14 Bis, que está sensacional para este final de semana. Confira a Agenda Cultural de hoje. Estreou no Cine 14 Bis, o filme É Assim Que Acaba. O primeiro romance de Colin Hoover, adaptado para o cinema, conta a história envolvente de Lily Bloom, uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e vai atrás do sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid desencadeia uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver os lados de Ryle que lembram o relacionamento de seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan, reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com Ryle é abalado, e Lily percebe que deve aprender a confiar em sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro. É assim que acaba. Tem sessões todos os dias às 20h40. Estreou no Cine 14 Bis, Borderlands. O destino do universo está em jogo. Lilith, uma infame caçadora de recompensas com um passado misterioso, retorna para o lugar onde cresceu, Pandora, o planeta mais caótico da galáxia. Sua missão é encontrar a filha desaparecida de homem mais poderoso do universo. Atlas. Lilith forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados. Holland, um mercenário experiente em uma missão. Tiny Tina, uma feroz pré-adolescente. Krieg, o protetor musculoso de Tina. Tannis, o cientista excêntrico que já viu de tudo. E Claptrap, um robô esperto. Juntos, esses heróis improváveis devem combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos para descobrir um dos segredos mais explosivos de Pandora. O destino do universo está nas mãos deles. O filme é baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos. Borderlands, o destino do universo, está em jogo com sessões todos os dias às 18h25. Continua em cartaz no cine 14 bis. Deadpool and Wolverine. A Marvel Studios apresenta seu erro mais significativo até agora. Deadpool and Wolverine. Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante. Ele deve convencer um Wolverine relutante. Deadpool and Wolverine, com sessões todos os dias às 15h45. E também continua em cartaz O Meu Malvado Favorito 4. Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna. E agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família, o Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Lemal, forçando sua namorada, Valentina, e a família a fugir do perigo. Meu Malvado Favorito 4 tem sessões todos os dias às 13h30. Que bom, hein? Já dá para você começar a programar o seu final de semana. Tem muita coisa boa acontecendo em Guaxupé. Muito bem, tudo isso e muito mais está à sua disposição em nosso canal do YouTube, inclusive a íntegra desta edição do Jornal TV Sul. youtube.com.br TV Sul Educativa. Também em nossas redes sociais. No Facebook, procure por TV Sul. E no Instagram, TV Sul Guaxupé. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço a você e a toda a família. E até a próxima edição. E até a próxima edição do Jornal TV Sul.